Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o GapuTama E aí pessoal, beleza? Aqui é o GapuTama E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Aqui é o GapuTama E a gente vai jogar uma parte de... Você chamou eu? A gente tá jogando aqui Snake ou vai muito tempo que a gente não traz Snake e... Isso aí É Pelo menos é o GapuTama Eu trapei dois Vamos comer... Ai bosta, bosta, bosta Eu fiquei em 10 segundos 10 segundos? Droga! Morri Eu fiquei em... Ter quarto Não, o sexto ou o quinto, quer ver? Acho que é o quinto Então eu em 10 segundos, sem o quinto Agora galera O Snake é muito rápido Então a gente vai jogar outra partida aqui, né? Não deu pra... Nem... Fazer nada Então a gente vai jogar outra partida aqui A hora que... Der... Começar... A gente volta Aquele... Aquele cortinho safo Bom galera A gente voltou aqui No... Minigames of War E segundo mapa Agora o mapa do gelo E bora lá, né? Porque a primeira eu tô ganhando, né? Então vamos lá Vamos lá Começou 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 Véi, eu não jogo bem esse negócio Eu sou muito bom Não, eu sou muito, muito Tico, muito Tico, muito Tico que eu sou preto agora Quem que é você? Eu não sei porque eu sou Eu acho que era... Eu sou preto Eu sou preto Eu não sou preto Mas aparece o... O Nick em cima? Ah, eu não tô vendo nada Eu tô... Aí ó, eu matei o rapaz ali Ah, eu morri, bosta Eu fiquei... Eu não morri Morreu? Não, não, não Você vai encostar em mim Ah, eu morri Fiquei em quarto Quarto Opa Até agora eu tô bem Ih, galera É... Não tô sentindo firme não Então, né? Vamo lá Vamo lá Galera A gente vai dar aquele cortinho safado Vai fazer uma partida Já Vamos, galera É... Voltando aqui, né? Dora do peon Gay Vai começar a partida Essa eu sinto bem Vai tampar no cu Não, agora que eu vou pegar primeiro Vocês não tão ligado Aí agora Olha, esse mapa aqui é o mapa É o meu mapa Eu sou dono da... Do Mineplex E eu que fabriquei esse mapa Vocês não tão ligado Eu tô jogando no F5 Eu também Eu sou verde-limão, velho Alguém nesse mundo joga no... É... Eu sou preto Alguém nesse mundo joga sem ser no F5 É... É... Matei um, hein? Matei um já Matei um Nossa! Matei você! Você morreu já Eu vou comer a minha aqui Comi 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 Eu sou bolado Eu sou bolado Eu sou bolado Eu vou matar o rapaz Eu vou matar o rapaz Eu não... Eu matei o rapaz Eu matei o rapaz Eu matei o rapaz Eu matei o rapaz Não, você não pode ligar Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Morreu NÃO Ganha Puxa, ganha Acorda, acorda, acorda Já voltamos Já voltamos Galera É... Vamos lá Esse mapa aqui não foi ainda Então eu preciso pegar a... Vou ficar na frente Exatamente, você tá do meu lado Não sei se percebeu Mas eu já corrijo você Eu sou rola Opa, já matei um... Uau, morri já Nossa, que bosta Fiquei em décimo terceiro Nossa, eu tô indo Vamos Fiquei em décimo terceiro Fiquei em décimo terceiro Então... Fiquei em... 에서 oitava É, com oitava Fiquei em décimo terceiro Ai, pelo menos essa foi a melhor Exato Tô me ruim essa porra Então a gente já volta na próxima partida Essa é a quanda e a próxima vai ser a ultima Ou não Não sabemos ainda Ou não é Vamos ver Vamos ver Então ela voltamos aqui Já vai começar 4... 3... 2... E só queria dizer que eu tô na frente, então, né? Ó, é meu papo, lembra? Você lembra que eu falei que eu tô soltando a Mayune Flex? Então... Cara, eu preciso de mim essa porta agora. Amor de Deus. Eu sou rosa, rosa tem cor, cara. Rosa é minha, cara. Ó, irmão, tem um rapaz, nem sabia, foi... Cara, como que eu morro? Você morreu? Você morreu? Não! Eu bati no... Cara, eu morri. Eu bati no cara. Que lugar? Fiquei em décimo treino. Olha lá, velho, eu tô dentro do rapaz. É, mano, bugum, velho, eu fiquei dentro dele, depois eu morri. Ah, não, eu matei ele já. Não, velho. Não, vi, sai aqui fora. Que bloco. Ah, morri também, fiquei em sexto. Sexto é décimo treino. Que droga. Galera, vamos jogar mais uma partida ou duas. A gente não sabe ainda, depende do tempo do dia. A gente já volta, galera. Voltamos, galera, que é a última partida. Cara, eu só fui uma bem, tá bom? Mas, vai mais ou menos. Eu fiquei em sexto, né? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Olha lá, já tem cinco mortos, né? Nem começou o negócio. É, começou. Já levei a amarelinha. Enfim, eu tô podendo aqui, hein? Não queria dizer não, mas... Nossa, tem uma ovelha que pulou antes desse, viu? É, eu vi, não dá pra pular. Olha lá, matei mais um... Como, velho? Ah, eu não sei como que é um, mano. Que lugar chegou? Nossa, muito bugado esse jogo. Que lugar chegou? Coitava. Eu tô vivo ainda. Nossa, muito bugado esse jogo. Não é bom. Tá meio bugado. Na verdade, você tá bugado, mas, enfim. Tô parando. Ai, morri. Fiquei em quinto. Quinto. Agora, a gente já volta pra terminar o vídeo. Exato. Vamos, galera. Voltamos aqui e... Exato. E a pontuação ficou no seguinte. Dominicame. 52 para o Eduardo. E 32 para o Eduardo. A pontuação total tá... 80 para o Du. E 70 para o Du. Ele virou retomar no cu. Ou seja, eu virei esse jogo e eu vou ganhar esse menegome. Menoranar. Cadê o... É, que moço, né? Então, mas é isso, galera. É, muito obrigado por um gesto aqui desse play favorito, né? É isso aí, pra ajudar a divulgação. Caso você não nos conheça, né? Dá um subscribe aí. Aí, me siga no Twitter. Me siga no Twitter. Me siga no Twitter. Instagram, Facebook, blablabla. Não, não. Só no Twitter. Só no Twitter. É, tá. Só no Twitter. Vai ser. Tchau. 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 Tchau.